A informação não para do Cidade Alerta, é uma coisa atrás da outra. Vai acompanhando comigo, imagem Rua Sergipe. Olha a movimentação, o pessoal está olhando ali, na parte de dentro da loja. Como é que a gente vai bater com o carro aqui? Eles estão falando, como é que a gente vai destruir essa fachada? E veja o detalhe, meia-noite e 17, certo? Meia-noite e 31, vem o carro. Os bandidos vão antes a pé para checar como que eles podem tentar arrombar a loja. E aí nós tivemos acesso então às câmeras de segurança, as imagens que mostram eles destruindo essa fachada. Onde fica isso? Sergipe com a João Cândido. Sergipe com a João Cândido. Eles conseguem bater na parte da frente ali, destruir essa fachada dessa loja, mas a informação que a gente tem é que apesar disso, eles causam estrago enorme, destruem a fachada, eles destruem também ali a porta, tem uma viga ali, uma espécie de uma viga de gesso ali que eles acabam destruindo. Só que a informação que a gente tem é que eles acabam não levando nada do local. As duas imagens para você no ar, para você não perder tudo o que está acontecendo, a movimentação do confronto e do outro lado direito é a história da gangue da Marcha Rena Sergipe. Tem relação, Buganzas, as duas? Não, a princípio não. É que a gente está trazendo a informação, não quer perder a movimentação ali do local. Os bandidos da gangue da Marcha Rena sendo procurados nesse momento, a loja de equipamentos eletrônicos aí, não é? O dono da loja contou que apesar aí dos estragos, o dono da loja contou que... Conseguiram levar? Ah, confirmando a informação, a informação da produção levaram vários equipamentos da loja, viu? Levaram vários equipamentos da loja, conseguiram aí levar vários produtos, vários eletrônicos que estavam na parte de dentro dessa loja da Sergipe. Daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações sobre esse assunto. Vamos seguir?